O que é o Alexandre Barbosa? E a minha nota final seria mais ou menos algo como um muito bom. Por isso podes começar por explicar e mais ou menos... E não, vamos fazer o contrário. Como escrevi a análise, vais tu começar e o contra-ataque. Então pronto, ok. Então vamos contra-atacar com... Eu achei que o filme está muito bom porque é significativamente melhor do que o Age of Ultron, para começar, que era um bom filme. As personagens estão muito boas, embora nem todas sejam introduzidas de uma forma digna. Mas, por exemplo, o Black Panther é uma personagem fantástica. O Ant-Man foi muito bem encaixado. Ah, devíamos ter dito aqui no início que pode conter spoilers. Nós não vamos fazer spoilers, mas podemos falar de algumas personagens. E gosto muito da forma como eles misturaram a ação contra uma política. As partes que eu não gosto têm mais que ver com a falta de brilho ou de dedicação ao material original. Eu sei que isto é o Marvel Cinematic Universe, mas não é bem uma civil war. E dão muita importância à parte do Bucky e a história por trás do Bucky. É que ele chega quase a ser um bromance, o filme. Ok, agora o que é que tu queres contra o Marvel? Captain America, bromance. Yeah, the bromance. Olha, eu aí digo-te já, eu concordava com esse título mais do que o Civil War. Porque isto de Civil War não tem quase nada. E eu vou passar a explicar uma coisa que é, os filmes da Marvel são conhecidos por uns quantos pontos. Ok. Para mim é história, combates e piadas. Sim. São três coisas que eu gosto bastante nos filmes. Mas este filme consegue entregar algumas cenas de combate, alguma boa história e piadas que começaram a perder o brilho. Não tão boas, ponto final. Ou seja, existem boas piadas, mas a grande parte são piadas que perderam o gás. São piadas que são secas. Já tinhas visto nos outros filmes. Não é uma questão de já ter visto. São secas, não caem bem. São forçadas. São piadas que são ditas. E eu, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente. Eu estava no cinema. Eu não estava com nenhuma vontade de rir. Quando a maior parte das piadas apareciam. Tu estavas ao meu lado. E riu. Sim, sim, sim. Eu, mas é que eu riso. Sim, mas é normal porque essa é a maior parte dos risos. Os filmes da Marvel são assim, sabe? Pronto. That's funny. Eu, a mim, nunca me deu essa vontade, praticamente. Pronto, de um ponto ou outro, tudo bem óbvio. Mas isto, lá está, com as personagens que já estavam inseridas. Eu também consigo perceber isto porque eu acho que este filme é um pouco mais negro. É sim, é mais negro e tudo isso. Mas o Age of Ultron também era, em parte, não é? Por exemplo. São diferentes, são diferentes. É. São diferentes. O Age of Ultron até o próprio vilão, por assim dizer, era uma comédia. Sim, exato. Agora, aqui, a história da Guerra Civil, por assim dizer, começa com uma guerra de ideologias, por assim dizer. Ou seja, temos o Capitão América que defende uma, o Iron Man que defende a outra. A coisa até começa bem, a meu ver. Tem um desenvolvimento ali um bocadinho aos soluços, ou assim, aos torpções, no momento em que eles definem bem as escolhas. Ok. Porque, tal como tu há pouco estavas a dizer, o Capitão América parece um choramingas. É. Em certos momentos. Para mim, eu senti ali um choramingão. Eu, a mim, isso não me fez tanta confusão. O que me fez mais confusão é a resolução disto. Ou seja, existe um momento no filme, um pouco depois do meio, em que o filme deixa de ser guerra civil para passar a ser uma conspiração, por assim dizer. A partir desse momento, eu desliguei, não é desliguei, é deixei de processar corretamente as informações que me estavam a ser presentes, porque comecei a ficar mesmo chateado por terem tido uma coisa ali tão boa, que podia ser tão bom, e vão para ali. No momento para o outro peço que se desvia. Isso também eu concordo. No momento para o outro peço que se desvia. Não, é que não é só o desviar-se. É. Há nenhum momento, depois de uma luta, em que eu disse assim, epá, é agora, é agora. O que é isto? Ok. E agora, o que é que tu tens a dizer dos atores? Eu acho que, no geral, tiveram todos bastante bem. Quero destacar o Daniel Brunho, que é o vilão. Fez um grande papelão. Gosto bastante do ator que faz do Pantera Negra, que também está muito bem. O ator de Peter Parker deixou-me um bocadinho estranho, ao início. Eu aí já íbamos. Acho que ele está melhor com onde está dentro do fato, sinceramente. Eu já, eu é mais ou menos essa a minha opinião, mas é um pouco... Mas, no geral, estes são os meus destaques. E acho também que o Robert Downey Jr. está muito bem, novamente, no papel da Iron Man. Pronto, eu aí já não concordo tanto. Portanto, começando com o Spider-Man. Nós vamos ver o Peter Parker e vamos ver, no fundo, o Spider-Man. A mesma personagem, em duas facetas completamente diferentes. O que é que acontece? Quando tu vês o Peter Parker, é uma personagem que parece que está ali às aranhas. Ah, sim. Ou seja, é uma personagem que interage, mas que não tem a certeza de quem está a fazer. Parece uma personagem que está... Se calhar até foi a primeira cena que ele gravou como Spider-Man. Foi, provavelmente. E depois, quando ele entra no fato, é o herói das bandas desenhadas. Pronto. Ou seja, podem esperar um herói que não se cala. Está sempre a mandar piadas, a mandar abitites. Salta daqui, salta para ali, bastante atlético. Ou seja, não lhe faltam essas cenas. Deram logo uma resposta para um dos poderes dele, que eu achei engraçado. Sim. Irem logo aí. E depois, pronto, há aquela surpresa com Hunt May. Ou seja, a tia May, que é... Foi uma coisa que me deixou para a cabeça. Mas estás a ficar baseado no Homem-Aranha. Mas pronto. Passando para outras personagens. O Iron Man, aquilo que estavas a dizer. Eu, enquanto a prestação do ator, ok? O papel que lhe deram, quase na parte final do filme, não corresponde ao Iron Man que eu conheço. Ok. Não corresponde de todo e achei... Então, mas é positivo ou negativo em termos de ator? É positivo. Ok. Eu também acho que é positivo. Em termos de... Pronto, devemos chamar CGI e apresentação visual. Eu gostei. Eu acho que também está muito bem feito. Então, as batalhas são fantásticas. É assim, as batalhas dão sempre aquele impacto, principalmente a nível sonoro. Eu acho que a sonoridade é o ponto mais principal daquelas batalhas. Sim, com o som está muito bem construído. Quando tu veis os personagens aos murros e tal, o que me fica mais na cabeça é o som do impacto dos murros, por exemplo. Quando o Iron Man está na luta, aquele som do metal... São coisas que mais me salta é o som das batalhas. Outra coisa que eu gosto bastante nestes filmes é a da iluminação. Onde tu vês muito bem o papel da iluminação, por exemplo, é quando eles tentam destacar, por exemplo, os olhos da Scarlett Johansson. Parece que cada vez que ela está em cena, há uma espécie aqui de uma luz nesta zona. Parece que aqui é mais luminoso, aqui, para se destacar mais os olhos dela. É porque... Que é para dar mais... A Scarlett Johansson é a viúva negra à toa. Scarlett Johansson é a viúva negra. Sim, eu estava pensando... Ah, estávamos a pensar na feitiça da escala lá. Também faziam o mesmo, curiosamente, porque ela também tem... Pois, por exemplo, eu estava a pensar mais nela. Mas é que está, nota-se o trabalho da equipa de iluminação. Mas também se nota que eles podiam ter escondido, não dar tanto nas vistas. É assim... Mas, de resto, pá, tudo em si, nos fatos e no trabalho dos cenários. A viúva negra aqui, eu acho que tem um papel que, ao mesmo tempo que é principal, é muito secundário. Mas é que eu gostei mais dela aqui. Porque aqui até a ves mais em ação e percebes, ah, ok, já percebo porque é que ela estava nos Vingadores. É assim, eu... É daquelas coisas que é. Não acho que ela esteja mal, no fundo. Mas continuo a achar que ela é uma personagem que pertence a um núcleo muito secundário. Sim. Ou seja, sempre que ela aparece, ela tem um papel daqueles de entregar o diploma ou entregar o... Ou estão, sei lá. Mas ela nunca chega a ter o devido protagonismo, por assim dizer. Ela aqui tem uma cena em que quase atinge isso. Mas depois passam-lhe à volta de propósito. Ou seja, ignoram-na como se ela não estivesse ali. E isso foi uma coisa que eu fiquei... Mas pronto, já agora, o Black Panther, eu quando o vi pela primeira vez, eu percebi logo de quem é que se tratava. E gostei bastante da evolução da personagem. E lá está, é... À conta deste filme, eu antes até nem estava interessado no filme do Black Panther, a som, que eu gostaria para o ano que bem acho eu. Neste momento estou. O Spider-Man, eu já estava ansioso e continuo. Para fechar, recomendas-os a irem ver o filme? Há falta de melhor. Há falta de melhor. Eu recomendo. Se gostam de Marvel. Se gostam de Marvel e estão naquela do... Ah, o universo cinemático da Marvel não é igual aos livros, não vou sair lá desapontado porque estava à espera de uma coisa igualzinha. Então também vão gostar. Eu gostei bastante do filme. É assim, lá está. Eu gostei do filme. Mas acho que o filme perde potencial por causa da história e dos desenvolvimentos que eles têm. E da conclusão do filme. Isso, para mim, estragou o filme. Ou seja, se tivessem dado uma outra conclusão à história, ou melhor, uma outra parte final na história, não tivessem ido tanto atrás daquela espécie de conspiração, ou chamem-lhe o que quiserem, e tivessem seguido mais uma multa de ideologia até ao fim, teria sido algo muito, muito melhor. Ok. Então esta foi a nossa análise em vídeo. Vocês deixem a vossa opinião se já foram ver o filme ou se ainda o vão ver, na zona de comentários em baixo, seja do YouTube, seja do site. Não se esqueçam de partilhar, fazer um like e subscrever também o nosso canal aqui do YouTube, também se ainda não o fizeram. Visitem-nos em próximonível.pt, onde temos mais informações sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e esta análise escrita. Por isso, vemos-nos no próximo nível.